Os automóveis são, para muitos, mais do que um simples meio de transporte. A paixão por carros é desde muito cedo incentivada por nós, que crescemos nutrindo esse grande interesse pelo mundo das quatro rodas. E nos apaixonar e fazer desta atividade a nossa profissão é um desafio encantador. Mecânico é muito mais do que consertar, envolve cuidado e muito carinho. E é através das mãos habilidosas que o reparo toma forma e ganha vida. Obrigada a você, mecânico, pela paixão e dom de cuidar da nossa segurança. 20 de dezembro, dia do mecânico. Instituto Mix, seja o que você quiser ser.